Música Vocês já ouviram falar em CDC, controle de distúrbios civil. Isso acontece quando arruaceiros promovem manifestações desordeiras, quebrando vitrines, destruindo o comércio. Nesse momento, quem é chamada é a tropa de choque do terceiro batalhão. Ele é responsável por manter a ordem e controlar esses arruaceiros. Então vamos assistir um pouquinho de um treinamento da rota, por ser o primeiro batalhão de choque, no que diz respeito ao CDC, ao controle de distúrbios civil. Vamos ver. Continua, continua dando. Continua dando o montanista. Cuidado aí para não cair. Cuidado aí, eu vou fazer você. Devagar. Boa. Isso. Isso. Boa. Precisa entender, né pessoal? Olha para cá, olha para cá todo mundo. Subiu, certo? Aí está descendo. Se vocês fizerem isso aqui, a dificuldade de vocês caírem é grande. Então voltou. Certo? Então aqui eu vou tiver no último degrau, porque mesmo que eu tropecei dali. Mas o que acontece? Se você tropeçar, você está continuando o foguetinho para frente. É mais estudo na base, lá. Dois fudeiros, o comandante de grupo, os atiradores e os atiradores nos locais aí deviam conforme que já estejam lá na base, certo? Então vamos testar. Agora vocês estão fixamente, perfeito? Certo? E o comandante de pelotão que vai determinar o distanção. Atenção. Atenção. A gente pode atirar só no comandante de pelotão. Então vocês estão utilizando o ventilador em que ele fala. Certo? Tirador central, tirador esquerdo, tirador direto. A gente vai falar pelo distanção, tá? A gente vai parar de baixo. O lançador é a mesma coisa. O lançador central, o lançador da esquerda e o lançador da direita. Fora o cavaleiro, eu e o William quisermos que vocês lancem alguma coisa ou atirem o que eu falo. Beleza? Certo? E quem vai lançar nada tem que ser detectado pelo cavaleiro. Tranquilo? Se não determinar, não é para atirar, não é para lançar. Fechou? Fechou, já. Fechou, fechou, fechou. Aguarda, aguarda. Fica aí. Fica limindoso, pode carregar. Fechou, fechou. Fechou, fechou. 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 Abaixa a miseira. Abaixa a miseira. Abaixa a miseira. Abaixa a miseira. Um disparo. E você dá um poderão. Na esquerda. Boa. Foi. Atirador do lado direito. Um disparo. Um disparo. Um disparo. Apoio à esquerda. Apoio à esquerda. Bom, maneiro. Seu pilotão está em ordem, está certo? Cadê embarcada, entrar na posição certa. Comcriu aí? Pode. Preparar para embarcar, vai! Atenção, coletão! Preparar para embarcar! Embarcar! Chama! Chama! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Misha! 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 Aliha, Aliha... Aliha! Aliha, Aliha, Aliha... Oi, Rise. Pro연ju Space, Dora! ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 PULITIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Avança! 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA E nesse período, estarei postando várias curiosidades sobre o trabalho das nossas forças de segurança. Então, se você ainda não se inscreveu nos meus canais do YouTube, Elia Júnior, Elia Júnior Filmes e Diretor Elia Júnior, inscreva-se agora. É muito importante para que eu possa continuar postando diariamente novos conteúdos. Não esqueçam de deixar o seu like se você gostou e também ativar as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo! E aí 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 E aí